Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Marcelo Bernardi por aqui e nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre, vou comentar alguns comentários aqui do YouTube, os comentários mais recentes da galera que comentou aqui nos vídeos e tem alguns comentários aqui interessantes que eu acho que é legal, sempre que eu vejo comentários interessantes que pode ser uma dúvida assim em geral de muitas pessoas que inclusive nem comentam, mas podem ter que ficar com essa dúvida também, então eu gosto de fazer um vídeo assim que gera um vídeo aqui para o canal e também estou respondendo já a dúvida da galera que escreveu e de outras pessoas que eu falei que às vezes não tem a mesma dúvida e não comentam, né? Então vamos lá, o primeiro comentário mais recente aqui é do Thiago Santana, inclusive da Aline, Aline aqui que também concordou com ele, né? E o comentário foi feito no vídeo de ontem, no vídeo de ontem eu falei o quê? Eu falei sobre você pegar os dados da pessoa que demonstra interesse no seu produto, seja ebook, seja curso online, seja mentoria, seja um produto físico, seja uma prestação de serviço, não importa, qualquer coisa que você queira vender através da internet, você pegar os dados da pessoa antes dela realmente fechar a compra e aí você pode ter um relacionamento, né? O relacionamento que eu digo é você mandar e-mails, falar com ela e ela te responder e você, enfim, gerar um relacionamento, né? Eu gosto de fazer isso mais por e-mail porque eu posso automatizar, mas dá para você fazer por isso por WhatsApp também, certo? O WhatsApp é um pouco mais complicado de automatizar porque a pessoa percebe que ela está falando com o robô, né? Então é que é uma conversa mais dinâmica no WhatsApp e o e-mail não, o e-mail é uma mensagem que você envia, você recebe, você envia, então não é que nem o WhatsApp, certo? E basicamente a dúvida deles, tanto do Thiago quanto da Aline, é questão de se isso não cria um novo empecilho e diminui as suas compras, né? E tudo bem, ele entendeu aqui que eu pego os dados da pessoa e tal, mas enfim, realmente bastante gente pensa isso e eu também já pensei bastante no passado, por isso que eu demorei bastante de fazer isso. Na verdade, se você for parar para pensar, a pessoa vai ter que botar o nome e-mail no checkout do mesmo jeito e ainda vai ter que botar cartão, vai ter que gerar Pix, vai ter que fazer uma série de outras coisas, tá certo? Então se a pessoa demonstra interesse no seu produto e ela vai lá e que quer comprar e naquela clicar de comprar, é bom que você coloque ali naquele pop-up que abre alguma mensagem do tipo assim para onde envio o seu acesso, tá certo? Porque é o que eu uso geralmente assim, quando eu vou vender um produto digital a pessoa clica em comprar, aí abre o pop-up e aí eu pergunto para a pessoa para onde envio o acesso, certo? Porque aí ela vai colocar o nome e o e-mail dela, reais, verdadeiro, né? É que nessa galera que bota xxx, arroba xxx, tal, isso aí tem uns engraçadinhos que fazem isso esses são os curiosos, esse não vai comprar, esse cara não vai comprar, certo? Ele vai chegar no checkout e vai sair, só vai lá de curioso O cara que não bota nem o seu e-mail verdadeiro, ele vai botar o número do cartão de crédito? Então é muito difícil, certo? Claro, existe a possibilidade de algumas pessoas desistirem por essa etapa? Existe, não vou falar que não existe, eu já fiz testes, o ideal é que você faça testes, né? Uma coisa é o que a gente acredita e outra coisa é o que a gente testa e comprova ali na prática, certo? Então acreditar em uma coisa e comprovar em outra Eu já fiz isso, já testei assim, por exemplo, eu peguei o mesmo produto e coloquei campanhas separadas, né? Para o mesmo público assim E em uma eu coloquei o checkout direto, a pessoa clicava em comprar e ia para o checkout realmente E em outra eu coloquei o pop-up abrindo ali para a pessoa deixar os dados antes E o que eu percebi na prática ali é que não mudou muita coisa não, ficou meio que zero a zero Então as pessoas que querem realmente comprar, não importa que abriam um pop-up para ela ali Só que a diferença é, essas campanhas que abriam um pop-up, eu consegui fazer revendas posteriores Por quê? Porque a pessoa às vezes ela está com vontade ali, mas ela tem objeções naquele momento Algumas pessoas têm objeções, tá certo? Ou às vezes como eu falei, o cartão pode não passar, pode acontecer uma série de coisas Às vezes tem pessoas que eu falo, que a pessoa, teve uma mulher, por exemplo, que eu falei em um produto meu mais recente aqui Eu entrei em contato com ela, ela me respondeu, ainda bem que você falou comigo Porque eu, ela pensou em comprar, mas ela estava em dúvida e ela acabou que deixou para ver de noite Ela estava no trabalho, ela deixou para ver de noite e depois ela não lembrava mais o dia do site Ela não lembrava o dia do site, tipo assim, ela não ia comprar mais Eu não sei que ela fosse ver o anúncio novamente, buscar ela no Google e caixa no meu anúncio novamente Mas isso aí já dependeria dessa ação dela fazer isso novamente E aí, como eu mandei um e-mail para ela, ela me respondeu Ah, ainda bem que você me mandou esse e-mail, porque eu vi esse produto lá e tal Só que eu estava no trabalho no momento, eu não pude comprar E deixei para ver em casa e aí eu esqueci de salvar o site e tal Enfim, isso acontece muito, Sebastião, é uma coisa que acontece recorrentemente As pessoas, no momento que elas estão vendo ali, elas não podem comprar Ou elas estão em uma situação que ela não pode passar o cartão Ou ela está, como eu falei, está no trabalho Às vezes está no celular, no trânsito, ou no metrô, alguma coisa assim E não é o momento dela Então, se ela vai lá e se propõe a deixar os dados Se ela realmente estiver interessada, ela vai colocar os dados dela Ela não vai se importar com isso, até porque ela teria que botar o cartão, cara Então, se o cara não quer botar o nome, o e-mail e o telefone Ele não vai fazer isso no checkout também, que vem logo em seguida Ele não vai botar nome, e-mail, telefone e ainda colocar os dados do cartão, certo? Então, como eu falei, nos testes que eu fiz Ficou meio que zero a zero, que as pessoas que iam comprar, compraram de qualquer forma Independente de pop-up ou sem pop-up E eu consegui ainda recuperar algumas pessoas nessas situações Que tinham algum tipo de objeções, ou tinham algum tipo de problema ali E não conseguiram comprar Mas eu consigo que sempre você faça os testes aí também, certo? Não quer dizer o que eu fiz, que é a verdade absoluta Faça um teste, coloque, crie duas campanhas similares E faça esse teste aí pra ver Beleza? Isso aí, valeu aí pelo comentário, Thiago e Aline Tem um cara aqui, top vídeos, né? Não colocou o nome dele, mas enfim Perguntando o que se faz depois de formatar o e-book, né? Depois que ele já criou o e-book, né? Já criou o conteúdo, o que faz depois? Basicamente, a gente fala e-book assim O arquivo PDF, mas não é só o e-book Na verdade, você cria um produto digital Com toda uma estrutura de produto digital Você tem que criar página de vendas Você tem que colocar isso na plataforma Configurar check-out Gerar tráfego Então, depois que você tem o conteúdo Que o conteúdo é 20% da coisa Só o conteúdo do e-book é, como eu falei É 20% do processo Os outros 80% é todo o resto que você tem que fazer Montar estratégia de venda, etc E aí, basicamente, é isso Depois que você cria o conteúdo, né? Você fez tudo aqui, como você falou Criou o conteúdo do e-book Depois você vai fazer a página de vendas A estrutura de vendas E fazer anúncio Fazer os testes Se for trabalhar com e-mail Fazer uma automação de e-mail Essas coisas que você tem que fazer depois, beleza? Sim, tem outra dúvida aqui do João Que também é bem legal aqui, certo? Ele está dizendo que ainda não fez uma oferta, né? Está estudando o caso e tal Mas tem a seguinte dúvida Caso eu crie um e-book para vender no perpétuo Não seria melhor ir aumentando o orçamento Até vender a mesma quantidade que venderia em anos Para faturar o máximo possível em menos tempo E já partir para o próximo É, certamente Se você puder pegar e ficar reinvestindo O seu valor lá em tráfego Você vai, certamente, você vai aumentando O seu número de vendas Inclusive, essa aqui foi uma coisa que aconteceu comigo Quando eu criei meu primeiro produto lá Que chegou quando bateu R$100 mil E aí eu pensei, comecei a ficar analisando assim Eu falei, caramba Eu demorei, acho que foi dez meses Sei lá, uma coisa assim Para fazer esses R$100 mil Quase um ano E aí eu pensei, falando Caramba, a única diferença é que eu fazer R$100 mil Em quase um ano E fazer R$100 mil em um mês É a quantidade de pessoas Se para fazer R$100 mil Você precisa impactar, sei lá Dois milhões de pessoas, por exemplo O seu anúncio precisa aparecer com dois milhões de pessoas Então, se você precisa fazer Para fazer R$100 mil Você precisa impactar dois milhões de pessoas Eu estou dando um número aqui Meio que é aleatório, né Eu não lembro quais foram os números exatos Então, se você atingir esses mesmos dois milhões de pessoas Em um mês Você vai fazer R$100 mil em um mês Certo? Então, você tem que ver também Quanto que você investiu em tráfego Para impactar dois milhões de pessoas Certo? Claro, não é as duas milhões de pessoas que vão comprar Dois milhões de pessoas que veem o seu anúncio Aí você tem um percentual de alguns centenas Ou algumas milhares de pessoas Que compraram o seu produto Que você vai chegar aí nesse valor de R$100 mil, né Eu estou falando números aleatórios aqui Eu não lembro aqui dos números certos Então, mas é isso Se você conseguir impactar Essa quantidade de pessoas Que você impactou Para fazer R$100 mil em um mês Você vai literalmente fazer o R$100 mil em um mês Certo? Basicamente isso é a única coisa Que você precisa ter em mente Quanto mais pessoas você impactar Mais você vai vender Para você fazer R$100 mil de um ano em um mês Você só precisa impactar O mesmo número de pessoas Que você impacta em um ano em um mês Para isso você tem que investir mais em tráfego Se você já tem grana para investir em tráfego Beleza, vai fundo Se o produto está validado Está vendendo, está dando lucro Vai fundo e joga para fazer R$100 mil R$100 mil de faturamento Certo? Não quer dizer que vai ganhar R$100 mil de lucro Mas digamos que você tem um lucro de 100% Você investiu R$50 mil e voltou R$100 mil Você ganhou R$50 mil em um mês Que não é nada mal, né? E é perfeitamente possível Beleza? Mas é isso, eu concordo Se você puder investir O ideal aí é você ficar reinvestindo Se você tiver outras fontes de renda Não depender disso Como era o meu caso lá no passado Alguns anos atrás De estar vendendo para manter casa Para manter tudo Filho, tudo Se você tem Ou se você é novo, né? E não tem família Mora com os pais e tal Pô, aproveita Mete a pé aí, cara Mete aí Que vai dar bom Beleza? Professores Sebaque Professores Sebaque Parece É, professores Sebaque Bom, o cara tem um livro Um e-book de inicialização De violão Junto com algumas aulas escritas E vídeos ensinando os primeiros passos Qual o melhor caminho para vender? Qual seria Qual seria o melhor caminho Para começar a vender, né, cara? Melhor caminho aqui Nesse caso aqui Você tem aulas Você tem dois caminhos, cara Você tem o caminho curto E o caminho longo Eu aconselho que você faça os dois Qual é o caminho curto? Investir em anúncios Criar um produto Investir em anúncios Porque quando você investe em anúncios Você pode começar a vender no mesmo dia Certo? Você começa a vender no mesmo dia No dia seguinte Então esse é o caminho mais rápido Só que ele a longo prazo Ele fica mais É o mais complicado Porque você não sabe como é que vai ser amanhã E amanhã os anúncios Podem estar mil vezes mais caros Sei lá Pode acontecer alguma coisa aí Como aconteceu há alguns anos atrás da pandemia Que tudo ficou mais caro na internet Entendeu? Dá para ganhar? Dá Aí você Eu aconselho que você não viva Dependa só disso Isso é a estratégia de jogo rápido Para você fazer dinheiro mais rápido Começar A estratégia de longo prazo Que seria No seu caso aqui Que é Você é professor de violão Pelo jeito Seria criar um canal no YouTube O que eu faria? Criaria um canal no YouTube E começaria a ensinar as pessoas Cara E aqui E você criaria a audiência Ali no seu canal no YouTube Eu acho até melhor Ou até Instagram Eu não sei Eu acho que o YouTube é melhor Porque você ganha Até do próprio YouTube Você já ganha um valor O YouTube Ele meio que paga os seus anúncios Entendeu? Se eu anunciar aqui com o YouTube Eu não estou anunciando no YouTube Nesse momento Mas se eu anunciar no YouTube O próprio AdSense que eu recebo Já paga ali praticamente O valor que eu Que eu investi em tráfego Tá certo? Então o YouTube é bem interessante Para você Nesse seu caso aqui Eu iria por esses dois caminhos Você precisa fazer sua página de vendas Tal Um vídeo de vendas Uma coisa Será que você é um professor de violão Vai ensinar a galera A tocar violão Faz um vídeo de vendas Faz uma página legal E vai Começa ali pelo mais óbvio Começa a anunciar para a galera Que já está buscando aulas de violão Mas aconselho que em paralelo Você também crie um canal E já comece a criar um conteúdo Relacionado a aulas de violão Entendeu? Para as pessoas que querem E tem uma demanda grande Tem um dos caras mais Um dos maiores vendedores do Hotmart Será que eu vejo que eu já acompanho há algum tempo O cara tem um curso de ensina a violão Ele não toca violão Ele tem um canal imenso aqui no YouTube também E é um dos produtos mais vendidos Já há anos que o cara está lá Não sei quantos graus lá no Hotmart Entendeu? Então isso aqui é bem legal Mete o pé aí que vai dar bom Beleza? 14 minutos de vídeo Deixa eu ver mais um comentário aqui Para não ficar um vídeo muito longo também Beleza? Vamos ver mais um aqui É o Cabelo O nome aqui está como Cabelo Parabéns pelo conteúdo Muito agregador Ele gostaria de saber Que tipo de comentários Elogios Dúvidas Reclamação Que eu recebo Do suporte Que eu dou para as pessoas Que compram os produtos Que eu vendo No formato ebook Aqui no caso Ele está falando Já que eu citei em algum dos meus vídeos Que eu tenho mais de 200 contatos Na verdade eu tenho bem mais de 200 contatos 200 contatos foi na época Que eu acho que eu gravei o vídeo Já tem mais de um ano Mas hoje tem bem mais de contatos Inclusive porque eu já perdi um número Eu já acabei que perdi alguns contatos Que eu dava suporte Mas enfim Geralmente a maior dúvida Que tem assim da galera É sobre o acesso ao produto A galera tem muita gente que não É porque nós estamos dentro da bolha Do Master Digital Então nós imaginamos Que todo mundo sabe mexer com a internet Mas na verdade não Tem muita gente que não sabe mexer na internet Tem muita gente que busca lá no Google Alguma coisa E ela não sabe mexer Ela tem muita coisa na internet E ela não sabe Basicamente ela mexe em rede social Tal Vê o Facebook ali Então tem muita gente que não sabe mexer Não vê o e-mail direito Tal Não sabe que existe lixo eletrônico Então essa é a maior dúvida das pessoas Cair Não conseguir acessar Não achar o e-mail Que a plataforma envia Enfim Nisso aí eu geralmente dou uma ajuda ali rápida Orienta a pessoa Às vezes quando for o caso de um e-book Eu já envio pelo próprio WhatsApp Certo? Que tem também Tem casos que a gente pode fazer isso Quando é e-book Mas a principal dúvida é essa Dúvidas assim em relação também Ao conteúdo em si Quando você vende um e-book No caso de um método Um guia prático Uma coisa que a pessoa precisa seguir ali Para atingir um determinado objetivo Tem algumas dúvidas ali Que surgem no processo Por isso que é interessante Você saber o que você está vendendo Para as pessoas E os caras te ensinam E você fazer só no chat GPT E tal Chat GPT é legal Mas você tem que ter noção Do que está sendo escrito ali Beleza? Chat GPT ele é um meio Não é um fim Então Se você simplesmente Gera um chat GPT De qualquer jeito E veja lá aquele negócio Para a pessoa E você não sabe nem o que está escrito ali Cara É complicado É interessante que você saiba O que eu estou ali Porque um percentual pequeno Das pessoas Pode entrar em contato Não é muita gente que entra não É menos de 10% das pessoas Bem menos de 10% das pessoas Entram em contato Para suporte essas coisas Mas é bom que você entenda O que você está vendendo Para a pessoa Para você poder tirar Determinadas dúvidas Às vezes a pessoa fala assim Ah na página XX não sei o que lá Tem uma coisa que eu não entendi Aí você vai lá E tem que olhar O que tem naquela página Pelo menos eu faço isso Não sei se todo mundo faz Mas eu procuro fazer isso Até porque não são muitas pessoas Que entram em contato Então dá para você fazer Dá para você tirar um tempinho Para fazer isso aí No dia né cara E é isso né Basicamente é essa Que é a maior dúvidas né Dúvidas em relação ao produto em si E em relação a A acessar Que não está conseguindo acessar Tem também as reclamações Que são basicamente As pessoas que não entendem Que é um produto digital Então elas acham Que vai chegar alguma coisa Na casa dela Aí ela entra em contato Ah fiz o pagamento aqui Mas você não pediu o endereço Como é que você vai enviar Aí eu vou lá Explico que é um produto digital Que ela vai receber o acesso No e-mail dela Etc, etc, etc Tem um percentual pequeno Das pessoas que acabam reclamando Falar Ah porque eu pensei Que era um produto digital E tal Mas você conversa E acaba Ela acaba entendendo Normalmente acaba entendendo Depende da sua conversa Para a pessoa né Se você for conversa amigável Explicar Se tiver ali solista Agora se você for ignorante Ela vai pedir o reembolso E pronto né E também é a opção dela Que ela tem de pedir o reembolso Basta ela entrar em contato Com a plataforma E pede Não precisa nem falar comigo Então é isso aí pessoal Beleza Já tá ficando aqui Com 17 minutos do vídeo Já tá com mais de 17 Na verdade né Para ficar muito longo Deixa Vamos parar por aqui Já respondi alguns comentários Agradeço a todos vocês Que comentam aqui nos vídeos Que interagem Que dá like Que assiste Enfim Muito obrigado realmente Pretendo criar sempre Conteúdos mais valiosos Aqui para vocês E realmente muito obrigado Por estarem aqui no vídeo Beleza Então é isso aí pessoal Fica com Deus E até a próxima Então